O filme de Death Stranding vai chegar e vai surpreender em geral, é o que o Hideo Kojima confirmou. O filme de Death Stranding não vai ser um blockbuster, garante Hideo Kojima. O que é um blockbuster? Pelo que eu entendi, o que eu pesquisei, o blockbuster é um filme bem sucedido, bem na bilheteria, tipo um monte de zineme e tal, entendeu? O diretor que assumiu uma direção mais artística com adaptação do game. Confirmado há poucos dias por Hideo Kojima, a adaptação cinematográfica de Death Stranding promete seguir um caminho bastante distinto dos outros filmes. O cara já faz jogo distinto dos jogos, imagina filme, baseado em jogos. Segundo o diretor, sua intenção é criar algo com tons mais artísticos e que não envolva explosões, cenas grandiosas ou talentos reconhecidos de Hollywood. Essa frase, talentos reconhecidos de Hollywood, me pegou porque eu achei que ele ia colocar os atores, né? Tipo, já tem os atores ali? Vai ser legal ver o carne do The Walking Dead ali. Em uma entrevista concedida à IGN, Kojima afirmou que foi isso que levou a trabalhar ele com um parceiro, Alex Lebrovich, da Humber Earth Studio. Segundo ele, a empresa foi uma das poucas a entender e apoiar a visão com a qual ele gostaria de trabalhar. Na boa, hoje o Hideo Kojima é normal, velho. É normal. Se o Hideo Kojima te leva a alguma coisa, você aceita, irmão. Se o Hideo Kojima fala, é isso, é isso. Se o Hideo Kojima fala que isso daqui é branco, isso aqui é branco, irmão. Tá ligado? Acabou, velho. O cara é maluco, mas dá certo. O que fez com que ofertas de outras grandes estúdios fossem deixadas de lado. Fazer dinheiro não é algo que isso aqui... Abra aspas e deu o Kojima falando, tá? Fazer dinheiro não é algo que eu estou focado. Estou tentando ter uma abordagem mais artística e a única pessoa que ofereceu para fazer um filme como esse foi o Alex Lebrovich. Não sei se eu tô pronunciando certo. O que me fez pensar que ele é um tipo bastante incomum, um tipo de ser humano bastante comum. Afirmou Hideo Kojima. Que disse não ter decidido ainda se o filme vai trazer personagens presentes do game. Então só vai ter um nome, pelo que eu entendi até agora. Mas não vai ter nada a ver com o game e nenhum personagem. A adaptação de Death Stranding promete diferença com os jogos. O diretor afirmou que no momento ainda está incerto sobre qual elenco de atores pretende trazer para a adaptação. Então esquece que você não vai ver o cara que faz o próprio jogo ser o ator. O diretor afirmou que no entanto, ele deixou claro que não quer fazer uma mera transição dos jogos para as telas do cinema. E eu gostaria de trabalhar com diferentes tipos de estética e linguagens em cada meio. Cara, ele é maluco, mas tudo bem. Eu estou tomando uma abordagem de mudar e evoluir o mundo de Death Stranding em maneiras em que encaixe bem no filme. Explicou Kojima. Abre aspas de novo. Fecha o caso. Abre aspas de novo. Eu fiz Death Stranding para ser um game e jogos são jogos. Não há uma necessidade real de transformá-lo em filmes. Então, de certa maneira, o filme vai tomar uma direção que ninguém tomou antes com uma adaptação de games. Ok. Cara, sabe por que vai dar certo esse filme? Eu já vou te falar o porquê. O filme vai tomar uma direção que ninguém tomou antes com uma adaptação de filmes. Isso aí é o que o Ido Kujima está falando, tá? O editor afirma que tem planos bastante ambiciosos para o projeto e acredita que ele tem o potencial de inspirar outras pessoas a querer virar criadores daqui a 10 ou 20 anos. Além de trabalhar na adaptação, Kojima também está focado e esforçado em Death Stranding 2, em um novo game misterioso que está sendo criado por aí. Sabe por que vai dar certo Death Stranding? O filme, tipo assim, Death Stranding não vai ser o Death Stranding que a gente conhece, pelo que eu entendi. Vai ser completamente uma parada nada a ver com o jogo, pelo que eu entendi. Ou vai tomar um rumo completamente diferente do que está falando ali. Mas sabe por que vai dar certo? Sabe por que a galera não vai reclamar aí? Por que vai dar certo? Por que o Ido Kujima está fazendo, tá ligado? Só por causa disso. Porque se, por exemplo, sei lá, como teve aí o Uncharted. Se o diretor pega o filme do Uncharted e fala que vai mudar o Uncharted, o Uncharted agora vai subir nas paredes, por exemplo. Sei lá. Cara, uma galerinha fica maluca. Tu tá louco? Que que é isso aqui, louco? Que é o seu teto que tá maluco? Entendeu? Ia ser mais ou menos isso. Mas como é o Ido Kujima fazendo, ele já falou que não vai ser nada a ver com o jogo. Então a galera tá cagando se vai ser o jogo. Vai ser o jogo, vai ser igual. Vai ter o nome lá, Death Stranding. Vai estar lá, produção Ido Kujima. A galera vai ficar maluco e vai pro cinema ver. Certeza, mano. Certeza. Ai, ai. Eu gostei. Achei isso da hora, esse filme aqui. E eu vou estar no cinema, viu? É nóis. Até o vídeo. E valeu. E aí